Música Fala pessoal do Youtube do Face do Zap, tranquilo, vamos de vídeo Invictus da Paraibona, carro 22000 Linha... Acabou ali, acho que é Juiz de Fora, Rio de Janeiro Eu acho Música Vou ir para a garagem agora Já deu o seu observar Música 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 Olha o prefixo daquele mil e um ali Eu amo você, você nunca sabe Quando o dia vem, você se sente tão caliente Você sabe, eu estou muito medo